O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de multivacinação até o dia 30 de novembro. O objetivo da mobilização é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de todo o Brasil. De acordo com a pasta, 3 milhões de doses foram aplicadas desde o início da campanha, mas a meta é ampliar esse número. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, reforça que os pais irresponsáveis têm um papel fundamental nessa missão. Manter a vacinação em dia é também um dever dos pais irresponsáveis. Portanto, faça sua parte, pais irresponsáveis, leve seu filho, leve sua criança e adolescente para que possa atualizar a sua caderneta de vacinação e assim garantir a proteção de doença imunopreveníveis. Essa é a ideia. Segundo Arnaldo Medeiros, a cobertura vacinal vem diminuindo desde 2015, mesmo com o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofertando imunizantes contra todas essas doenças. A infectologista Ana Helena Germoglio alerta que a queda na cobertura vacinal pode trazer problemas de saúde para as futuras gerações. Quando se tem uma taxa de cobertura vacinal tão baixa assim, essas doenças que são consideradas quase que erradicadas, elas começam a surgir. Infelizmente, a gente vai ter essas doenças graves e pode gerar a geração que seja acometida e que tenha muitas sequelas por essas doenças, que são completamente evitáveis. A pasta reforça que todos os imunizantes integram o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Cerca de 45 mil postos de vacinação estarão abertos para disponibilizar as doses dos 18 imunizantes que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. Reportagem Larissa Lago